Fala, galera! New Waycast! Podcast New Way! Fala, galera! Eu sou Douglas Andrade. E eu sou a Erika Andrade e você está no New Waycast. Já conhece o nosso Instagram? ArrobaSonyway. Vai lá, pega todas as dicas e informações e mande também, compartilhe as suas dúvidas, as suas críticas e, principalmente, as suas necessidades. E se você ainda não segue também o Instagram do Ministério da Família, já quero te convidar para você ir lá. Ministério da Família, IBA. Se ainda não se inscreveu em nosso canal Atitude TV, lá você encontra uma pasta só do New Waycast que fala tudo sobre relacionamento. Mas vamos para o convidado de hoje? Vamos lá. Hoje tem um cara aqui que é muito bravo. É bravo? É bravo. Como diz o jovem? Muito jovem, né? Felipe Del Valle. É isso mesmo. É o dono daquele suco Del Valle. Aleluia! Daqui a pouco vai patrocinar. Amor, eles não patrocinam a gente. Ela vai patrocinar. Não! Felipe Del Valle, empresário. E também, junto com ele, Aurora Belo, jornalista e estrategista de marketing. E juntos são casados há 17 anos. Aleluia, hein? Eita! Quase na maioridade. Quase na maioridade. São pais da Maria de 5 anos e Vicente de 1 ano. Que benção, né? Que lindo, né? E hoje a gente vai estar conversando sobre como ser casados para sempre. Será que é possível? Eu acredito que seja. Deu uma travada, cara. É porque vem um versículo à minha memória, entendeu? Fala aí o versículo. No casamento tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu estou vencendo. Versão Douglas. Muito bem-vindos, Felipe e Aurora. Obrigada. É uma honra para nós. Fala, meu amor. Obrigado. É uma honra. É uma honra. Já tivemos a oportunidade de contar esse testemunho, mas tem bastante tempo que a gente não faz, né, amor? De forma nacional, assim, né? É, não, assim, então... Você sabe que esse testemunho vai alcançar as nações, né? Amém. Amém. Que edifique muitas pessoas. Exatamente. E que mostre para muitas pessoas o que Deus pode fazer, né? A restauração e tudo que Ele pode fazer na vida de uma família, de um casamento. Você sabe que eles têm uma história parecida com a gente. Eles começaram a namorar muito cedo. Eles casaram virgem. Fizeram tudo direitinho, como manda a Bíblia. Então, foi bem-sucedido em tudo. Foi. Só que... E viveram felizes para sempre. Só que aí tem fim. Fim, né? Porque os contos de fada não contam o dia seguinte. Fim. Exato. É, amor. É porque tem gente que está vendo de fora e fala... Não, eles têm uma vida muito certinha, muito legalzinha, né? São muito bonitos, dá tudo certo, né? É. Mas vamos lá, Felipe, vamos lá. Quero ouvir primeiro você, a versão Felipe. Isso. Dá muita gente para falar. O namoro foi tranquilo, foi legal. Era isso. Tu era apaixonadinho por ela. O amor é maravilhoso. Ah, é lindo. O amor é ótimo. A gente namorou três anos. E meio. Três anos e meio. Então, assim, foi uma fase maravilhosa. É uma fase que você se conhece. A gente estava se conhecendo. Já estava mais madura também, né? A gente começou a namorar. Ela tinha... Dezoito. Dezoito anos. Novinha. É. Vinte e dois. Então, assim, a gente estava numa fase muito bacana de crescimento profissional. Começando aí naquela carreira também. Na verdade, a gente... É. A gente se conheceu. Estavam dois na época de faculdade. Então, fomos nas formaturas um do outro. Vimos todo o crescimento. Então, estávamos crescendo juntos. Isso, estagiários juntos. Aí, depois, fomos contratados juntos. Então, em toda essa... Assim, acho que exatamente nessa fase de... Começando a carreira. Eu estava finalizando a minha faculdade de Direito. Ela finalizando a faculdade de Jornalismo. E aí, assim, começando o mundo. E aquela expectativa. O que vai ser da nossa vida, né? Quando a gente decidiu casar, foi justamente um momento bem importante. Bem desafiador. A gente estava com muito medo. Como é que seria? Todo homem tem medo de casar, né, Douglas? É, na verdade, assim. Ele olha assim e fala... Cara, onde eu vou me meter? É, a gente estava com muito medo. Aí, olhou para mim e eu falei... Eu não estava com medo nenhum. Eu não estava com medo nenhum. Não, eu queria brincar de casinha. Porque, na verdade, para mim... Depois, eu entendi que eu estava brincando de casinha. Eu estava achando, tipo... Eu vou ter minha casinha. Vou ter as minhas coisas e tal. E aí, tudo do meu jeitinho. Só que aí... Caralho, irmã. Brinca de casinha. Exatamente. Exatamente. O aluguel era sexo. Não mais do que esperar tanto. Para mim, assim, era muito assim... Eu fiz várias perguntas para ela. Isso aqui, como é que a gente vai resolver para casar? Isso aqui, isso aqui. Então, a gente começou ali a tentar achar um caminho lógico para poder casar. Como é que vai pagar o aluguel? Como é que a gente vai fazer não sei o quê? Como é que vai... Como é que vai... Exatamente. Você não tem a carreira. Você não tem aquela renda que você precisa fazer tudo o que você precisa fazer. Então, a gente começou a elaborar um plano para casar. E aí, a gente entrou em acordo. Não, dá para a gente fazer. Então, vamos casar. Ou seja, o início foi certinho. Eles planejaram, entraram em acordo. Ó, perfeito. Tudo que eu queria receber é um casal assim para mim. Um casal perfeito. Olha, é... E aí? E aí o casal? E a gente se conheceu na igreja. Ela conta melhor história do que eu. É. Mas foi legal ouvir sua versão. Não, e aí é bom para ele ir se soltando. Eu sempre assim. A gente se conheceu na igreja. Então, teve todo esse contexto de uma seriedade da gente, os dois serem criados no evangelho. Então, a gente tinha os mesmos princípios. A gente teve esse alinhamento. A gente, logo de cara, a gente perguntou um para o outro, assim, em relação à virgindade, qual era. E nós dois estávamos nos guardando e a gente tinha isso como um princípio, né? Um valor que a gente queria para nós. E isso foi muito importante logo de cara. E a gente entendia que, ah, bom, estamos fazendo tudo certo. A gente foi aquele namoro, assim, avassalador. Aquela paixão avassaladora, né? A gente se via todo dia. Na mesma igreja? Sim, na mesma igreja. A gente se via todos os dias. E nem joava, né? Não, pelo contrário. Dava saudade. Eu lembro que uma vez ele... O Felipe é músico, né? Então, ele tinha banda. Eu lembro que uma vez ele foi tocar e ele passou três dias fora. Meu Deus, parecia que estava assim. Sim, né? Tem um porte, presença. Líder de louvor. Líder de louvor. As meninas não ficam? O Douglas foi líder de louvor também. O cara é feio que está só porque está no louvor sai pegando. Não tem, Aurora? Não é. Então, assim... Na verdade, isso é já dito, irmão. Max, você é do louvor, hein? Não é você não, tá, Max? Não, Max, é de... Então, é isso. Tinha todo... E a gente, assim, esse namoro foi bem avassalador, assim. Bem intenso. E a gente não via a hora de casar, de ter a nossa família, né? A gente foi... Como a gente falou, a gente se formou. Depois a gente foi contratado. A gente começou a trabalhar. Então, a gente foi vendo que, assim, tinha condições e aquela coisa, né? Olha, namoro de crente não pode durar muito tempo, não. Senão, vai dar problema. Não é saudade. É porque a decisão que a gente tomou não é fácil, né? A decisão da virginidade... Não. Os hormônios estão tudo ali, né? É. Só o temor do senhor, né? É verdade, temor. Temor de Deus. Eu falei, né, por esses dias, na live que ele falou, só o temor, porque não é fácil, não. Nossa, carne, né? Ser tentado a gente sempre é, né? Tem primeiro. Por isso tem que fugir na tentação, né? Tem que fugir. Não, tinha várias vezes que... Vai embora. Tchau, vai embora. Vai embora, porque agora é só fugindo mesmo para dar certo. E aí a gente... Foi tudo muito bem, né? Foi. Até aí tudo muito bem. Então, a gente... Um namoro maravilhoso. A gente se casou. Graças a Deus, assim, a gente... Minha família, né? A gente se organizou também com um pouco que a gente ganhava na época, mas a gente se organizou para fazer um casamento dentro da nossa realidade, mas dentro daquilo que a gente sonhava. Então, foi lindo. E aí, depois, a gente vem para a realidade do dia a dia do casamento. O início. O início. Os ajustes. Os ajustes de personalidade, os ajustes de manias, os ajustes de histórias, né? De regras de família e, né? Tudo isso que a gente sabe que, quando juntam dois... É a família de origem que começa, né? Né? Exatamente. Exatamente. Você levou tudo que você tinha, suas vivências e experiências lá da sua família de origem e ele também. Exatamente. Você fala que cada um vai com a sua mala. É. Mas tem uma dinâmica assim, né? Eu cheguei com a minha mala desse tamanho de oncinha, cheia de coisas, e o Douglas chegou com uma malinha pequenininha, preta, que parecia, né? Indefesa, tranquila. Nem sempre o tamanho da mala define o que tem dentro, né? Porque eu posso ter uma mala de 10 centímetros, mas está ali com... Uma densidade. Exato, 30 quilos. Exatamente. Então, é isso que a gente... Transformar essas duas malas numa mala só, a mala do casal, que é o grande desafio. É isso aí. Exatamente. Agora eu vou puxar de novo lá, Felipe, tá? Vou puxar lá. O que acontece? Assim que a gente casou, eu voltei da escola da PM e me chamaram para participar do louvor. Eu não sou músico, não cantava, não tocava nada, mas me chamaram e eu acabei... Acabou que logo depois todo mundo saiu, eu fiquei na liderança junto com uma jovenzinha de 17 anos. E aí, por isso que eu falei, às vezes, até o cara feio, só porque está lá em cima, está pegando geral. Eu tinha muita dificuldade, porque eu já era mais velho e aí eu via que a gente perdia constantemente o pessoal porque se envolvia em fornicação. Porque imagina, eu pegava lá aqueles jovenzinhos feios e botava, vem cantar com a gente aqui, você canta bem? Daqui a pouco estava lá, as menininhas sonhando com ele. Aí dá uma vontade assim, ô garota, ele é feio. Ele é feio. Então, assim, eu agradeço a Deus porque você tem como contar uma história diferente. Porque aonde eu passei, esse período que eu vivi lá, para a igreja o problema, o melhor, o problema era o louvor. O louvor é onde está o pecado. Como é que pode? Aonde a gente se aproxima de Deus, que o louvor é para preparar o culto, mas dentro de algumas igrejas é considerado onde traz o problema para dentro da igreja. Então, quero dar os parabéns. Vocês terem assumido esse compromisso e mostrar que é possível. Sim. É possível fazer algo sério para Deus. Acho que ele trouxe uma fala muito importante, o temor de Deus. Então, isso fez toda a diferença. Mas é bem interessante que, mesmo eles tendo seguido ali o protocolo. A cartilha. É, tipo assim, não vou passar por dificuldade no casamento. Fiz direitinho. Exatamente. E é como eu falei, eu casei brincando de casinha, né? E eu tinha certeza de tipo, ah, mas fizemos tudo certinho, então vai ser lindo, né? Nós seremos felizes para sempre. A princesa e o príncipe. Até porque a gente tem o nome de Aurora. A Aurora é a bela adormecida e o príncipe é Felipe. Então, a gente... Nossa, a princesa e o princesa, não é? E aí tudo vai ser perfeito. E aí a realidade vai batendo na porta, né? Porque no dia a dia a gente foi encontrando diferenças que no namoro a gente não conseguia perceber. Diferenças de personalidade, de como encarar os desafios, de como lidar com certas situações, o cuidado da casa. Eu, né, tinha, na minha criação, eu tinha, assim, poucos afazeres de responsabilidade. Já ele, a mãe dele, era muito ativa na casa, então ele estava acostumado com alguém fazendo, né, que agia tudo. Então, ele esperava a mamãe dele, né, para, tipo, vai chegar do trabalho à noite, o jantarzinho vai estar pronto, e etc. E eu estava esperando mais ou menos a mesma coisa. Quem vai fazer? Quem vai fazer? Né? Exatamente. Então, até a gente entender, assim, tá, mas eu não sei cozinhar tão bem, assim, eu vou começar, vamos começar, vou começar a aprender, mas, assim, não vou criar essa expectativa de que eu vou ser do lar, porque eu tenho minha carreira, eu estou construindo minha carreira. Então, como é que vai ser isso? E aí, ao mesmo tempo, ele, o Felipe, ele, isso eu não posso falar, assim, ele não é aquele cara, que muitas mulheres reclamam de que é acomodado, de que fica lá esperando e sentado, não, o Felipe pega e faz. Só que o fato dele fazer tudo, chega uma hora que começa a incomodar ele, porque, poxa, só eu que faço, né? Então, e isso começou a, enfim, em outras coisas, né? Hoje é mais fácil a gente ler o que acontecia na época. É. A gente tem uma realidade que naquela época a gente não tinha. Mas, assim, lendo naquela época, tem várias questões, né? Acho que o homem é diferente da mulher. Sim, por si só. Então, você começa a perceber bem isso no relacionamento quando você casa, está ali presente no dia a dia. Então, acho que muitos dos conflitos foram muito por isso também. O papel da mulher é o papel do homem no casamento, né? O papel do conhecimento... Faltou isso, né? A gente não tinha essa... Vocês não fizeram curso de noivos antes, né? A gente não teve nenhuma preparação. E hoje a gente, hoje, é o que ele falou, hoje a gente tem uma leitura muito clara do que aconteceu, de onde a gente errou, de o que aconteceu, porque a gente não teve nenhuma preparação, nenhuma estrutura para chegar nessa fase. Então, assim, a gente não teve curso. A gente, a nossa igreja, na época que a gente frequentava, não tinha esse tipo de visão. Então, e a gente está falando de 20 anos atrás. 20 anos atrás, sim. Então, assim, realmente, o acesso a esse tipo de curso, eu nem sei se existia muito na época. Não tinha, é. Eu acho que não tinha, né? Se tinha, não era muito divulgado. Então, a gente não tinha. A igreja não tinha um ministério estruturado para acolher um casal recém-casado e dar essa... É muito claro que, independente do nível de instrução que você tem, você pode ter muita instrução na sua família, na sua própria formação acadêmica e tudo mais. Então, a gente já tinha isso. Mas, como é tanta informação para você gerenciar no início do casamento, você não consegue assimilar o que está acontecendo. Por exemplo, talvez para a Aurora, foi mais fácil identificar uma crise. Para mim, foi muito difícil identificar essa crise. Porque o homem tem percepções diferentes que a mulher tem. Sim, sim. Então, a gente está vivendo um momento ali de muitos desafios, de vários conflitos, que são micro-conflitos que vão acontecendo no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro. Chegou lá no terceiro, no quarto ano, a gente já estava numa crise instaurada. E você nem a dimensão dessa guerra. Porque a gente não tem o conhecimento e acaba que a gente... E aquilo que você falou muito bem, vocês casaram e vocês tinham um ciclo de amizades, de casais recém-casados que trocavam bastante. Isso faz toda a diferença. Com quem você está se relacionando ali, né? Você está cercando ali e a gente não tinha isso. Então, acho que isso também cresceu bastante. Então, acho que o que a gente começa a ver daquele início ali foi muito essa questão, cara, definições de papéis claros, não tinha. Conceitos do que estava acontecendo, não tinha. E homem e mulher são diferentes. Muito, né? Então, é importantíssimo ter essa clareza. Não adianta você querer exigir a mesma coisa do que você é como homem e mulher, como é como mulher. São pessoas diferentes, são homens, são biologicamente diferentes. Sim. Emocionalmente, tudo, né? A linguagem do amor nunca tinha ouvido falar e a gente não tinha nada noção. E é super importante, né, saber, né? Então, assim, é o que ele está falando, assim, foram micro probleminhas que foram se juntando. Aquela velha história do balde que vai pingando, vai pingando, uma hora ele vai transbordar. E eu lembro que, assim, aí vem a coisa da diferença do homem e da mulher. Eu já percebia que a coisa... A gravidade ali. A gravidade da coisa. E eu tentava me expressar, a mulher precisa falar, né? Um homem... Da pior forma, mas a gente fala, né? Exatamente. Então, assim, eu falava. E aí, quando eu ia falar com ele, eu começava a chorar. Porque eu estou sentindo isso, porque está acontecendo isso, isso me deixou muito chateada. E aí eu começava a chorar. E aí vem toda a bagagem, toda a percepção, diferença homem-mulher, história familiar, não sei o quê. Aí eu começava a chorar, o Felipe falava assim, está vendo, você não consegue nem conversar direito, já está chorando. E você queria matar ele, né? Está desequilibrada. Está desequilibrada. Não vou conversar com você assim, você não consegue se controlar. Pronto. Aí acabou, acabou. Aí eu me sentia mais... Desgastada. É, e aí vai desgastando. Só que eu estava tentando comunicar. Olha, eu estou sentindo isso. Olha, isso aqui está acontecendo. Isso aqui não foi legal. Me deixou muito magoada. Que, às vezes, ele nem percebia. E vice-versa também. Tinha várias coisas que eu fazia que deixava ele muito chateado, mas que a reação dele como homem era totalmente diferente. Ele se fechava, ele se trancava. E aí, eventualmente, tratava de um jeito diferente, dava uma resposta mais ríspida, porque estava chateado, mas não botava para fora. E o Felipe tem uma coisa que ele vem trabalhando. Uma característica bem peculiar de homem, não é? Uma característica bem peculiar. O homem já é fechado. Tem o homem que é fechado, naturalmente. E tem o Felipe, entendeu? É tipo, é um nível um pouco a mais. Tinha o Felipe, tá? Ele já foi bem tratado mesmo. Vamos jogar a bola agora e falar mal dela. É o quê? Réplica? Ah, para. Agora vem o direto. O gancho que você deu, assim, por exemplo, você falou, uma das coisas que me resguardou no louvor, na época do louvor, que era líder e tudo mais, eu fiquei muito tímido e muito cego. Ao mesmo tempo, você é muito calado, muito resguardado, muito reservado. Isso faz com que você não abre espaço, né? Não dá abertura, né? Isso é um bônus ali para você se manter o carinho cego. No casamento, isso é um problema, porque você não conseguia expressar algumas coisas, não por conta de não saber, mas não querer. Não, prefiro eu resolver sozinho. Isso é uma característica de homem, não é? Eu vou achar um caminho, eu sei qual é o caminho. Então, a gente aprende aí... É o famoso autogoverno, né? É. O Felipe, ele sempre teve essa coisa de tentar se resolver sozinho ou, tipo, não admitir. E eu lembro que a gente tinha, tipo, a gente já num clima que a gente às vezes passava tempo sem se falar. Dentro de casa? Os dois orgulhosos. Casados e não se falavam? Sem se falar, assim, dois dias, três dias. Dormia um do lado do outro sem falar? Sem se falar, porque... Gente, eu ia matar, eu ia morrer, eu não sei. Mas aí entra, tipo, meu defeito também, eu sou orgulhosa, eu trabalho esse orgulho dentro de mim. É lógico, a gente vai amadurecendo, vai... Eu falava meia hora depois, mas é pra ela... É, exatamente. Ah, era você que era ressentida e ficava ali. Exatamente. Até que chegava uma hora que eu ia me expressar. Eu ia lá, tá bom, agora eu quero falar sobre o que aconteceu, porque você... E pronto, você tá... Tá chorando, né? Tá chorando, não vou falar mais nada. E aí a gente ficou nesse... Nessas pequenas rústicas, que, na verdade, assim, hoje a gente vê claramente que era assim... Falha de comunicação, eram coisas muito pequenas, mas que foram... Alguma coisa, mas muito pontuais. Muito pontuais, que foram acumulando, né? Eu lembro muito que é uma história que ficou clássica pra gente, né? Que é a história da linguagem do amor que é diferente, e que, num dado momento, eu já muito magoada com tudo que a gente estava vivendo, eu falei com ele, eu não me sinto amada, você não faz nada, você não fala nada pra mim. Eu tô rindo porque a gente fala isso, Samuilé, em algum momento a gente reproduz, eu falo pro Douglas, você não tá me amando, como Jesus é uma igreja, é muito amor, tem que dar mais amor. Aí ele, meu Deus, o que eu faço pra Samuilé, gente? O que eu preciso fazer pra mamar? E o Felipe, nessa época, foi bem marcante, assim, que a gente conseguiu ter uma troca ali de conversa, e aí eu falei, eu não me sinto amada, você não faz nada que me faça sentir amada, e ele, como não? Toda vez que eu vou no mercado, eu tento dar nape, porque você gosta. Viu? Ele lembrava de você. É uma prova de amor. Não é? Ele lembrava de você. Ele lembrou de dar nape, cara? Era o que você gostava. E aí, hoje, fica muito claro, Felipe, a linguagem de amor dele é atos de serviço. A forma com que ele dá amor é atos de serviço. A forma com que ele recebe amor é tempo de qualidade. já para mim, só que a gente tinha zero conhecimento desse tipo de coisa. Então, assim, eu recebo amor, eu recebo amor com palavras de afirmação. Então, eu preciso... Olha! Quem vai para o céu, Felipe? De foguete? Porque ele fala que ele vai para o céu de foguete, Aurora. Ele fala isso lá em casa. No complexo de frente. É. E eu estou ali, na cabaninha. Para chegar primeiro lá. Achei que ia chegar sozinho. Sai daí, garoto. Então, foi... Fala. Olha só como é interessante, não é? Essa história de vocês dois. Porque a gente vê que não são problemas grandes, assim, ah, eu fui traída. A gente meio que classifica. As pessoas acham que esse motivo para tentar para a separação é porque ou foi traído ou porque, sei lá, o cara é... É, matou, sei lá. É um bombista, é um... 7-1, não é? São coisas extremas. É, a gente classifica, né, a grandiosidade do problema. E é muito bom vocês trazerem porque todo casal, né, a gente tem 24 anos de casal, todo casal passa por essas pedrinhas no sapato que se... Aquela pedrinha no sapato, às vezes, você está andando, né, entra ali. A gente não quer tirar os carpãs para tirar a pedrinha porque não é fino, não é chique. Mas vai com essa pedrinha. Ela está machucando teu pé, daqui a pouco teu pé. Sim, que se você não pega o sapato e faz assim para ela sair, é o dia a dia, é a rotina, são aquelas pequenas coisinhas, sabe? Outro dia eu falei assim, cara, eu não sei mais o que que eu faço para o Douglas tirar a toalha, sabe? Botar no lugar. Eu não sei mais o que eu faço. E eu falei, gente, eu me consumia com isso. E aí o Espírito Santo falou assim, pega a toalha e bota você no lugar. Né? Né? Porque, assim... Onde que eu tinha que botar a toalha? No lugar, Douglas. No lugar. Ele deixa no banheiro, ele deixa na cama, ele deixa em qualquer lugar, mas nunca no porta-toalha, entendeu? Esse era o tipo de problema que a gente fez, só que aqui é o contrário. Então, eu era a que largava a toalha na cama e o Espírito falou, toalha na cama e tal. Então, era o contrário. Deixa a toalha lá. Está vendo? Está vendo? É isso aí. Fica lá, entendeu? Teve um dia... Não, teve um dia que eu tive um insight, assim, do céu, sei lá, né? Que veio dele. E aí ele falou assim, o Érica, e eu reclamando, acho que outra coisa, né? A xícara de café. Aí ele deixa lá. Fica aquela coisa. E aí, a história de comer e lavar a louça assim que come. Ele fala, para quê? Só tem eu e você. Deixa a comida assentar. Eu assentar onde? Lá... Aí ele virou para mim e falou assim, sabe o que vai acontecer, Érica? Aí eu, o quê? Bem sério, assim, bem tranquilo. Não brigou, não. Você vai ficar velha, velha, ranzinza, de tanto ficar cobrando, e eu novo, sarado, bonitão, relax. Cara, aquilo me deu um pá, assim, sabe? É, aí eu... Como assim ele vai ficar bonitão, saradão e envelhecida, porque eu fico brigando? Por causa da xícara. Pois é. Sabe? Deu um... Nesse ponto eu alinho com o Douglas, porque eu sou a, tipo, calma, mas por quê? Amor, tira esse prato daí. Calma, acabei de... Acabei de colocar ele aqui, que eu acabei de comer. Deixa, calma. Então, são diferenças. São diferenças. São diferenças. Exato. Porque, assim, vocês têm personalidade diferente. É nítido, é igual a gente. É. São dois líderes com personalidade diferente, com jeitos diferentes, com manias diferentes, que vieram de criações diferentes. Exatamente. Fazer terapia, tá? Vai, vai. Tá aqui, tá treta. Vai cozinha. Fazer um hambúrguer, né? Faço um hambúrguer. Aí pense a cozinha como fica no hambúrguer. Tá bom, aqui se mexe no hambúrguer. Tá bom, é a sua versão. É a frigideira, talher. Aí bota o dela lá. Tá quentinho, ó. Tá comendo. Enquanto eu tô fazendo o meu. É o ato de serviço, viu? Ele faz. Aí quando acaba o meu, eu quero comer. Quentinho. Aí eu vou sento pra comer. Antes de eu acabar de comer, eu já tô tomando escova. A cozinha tá suja. Deixa eu acabar de comer. Viu, gente? Não é só... Exato. Eu vou guardando. Eu vou otimizando o tempo, entendeu? Eu não gosto de guardar. É. Quanto mais fazer guardar. Não é? Então, assim, é bom a gente falar que existe isso na sua casa e existe na nossa também. Exato. Não é? É só muda de endereço. Exatamente. Eu falei que é verdade mesmo. Exatamente. Mas... Mas isso trouxe muito impacto negativo no casamento de vocês. E aí até que chegou um momento em que, pra mim, aquilo, tudo que a gente vivia, aquela bagagem toda que a gente tava acumulando ali, começou a afetar os meus sentimentos. E não foi uma coisa de uma hora pra outra, assim. Eu tentei muito lutar contra, exatamente porque eu tinha temor a Deus e eu questionava. Falava, Deus, peraí, eu fiz tudo certinho. Namorei dentro do protocolo, tipo, eu não acredito que a gente tá passando por esse tipo de coisa. Você começou a questionar a Deus. Eu ia questionar a Deus. Comecei a falar, senhor, eu não... Eu tava afetando os meus sentimentos. Mas, peraí, da mesma forma que eu fiz tudo certinho antes, eu vou ter um tá de tudo. Aí eu lembro que eu fiz... Não sei se você... Com certeza vocês conhecem. Aquele desafio do Prova de Fogo. Sim, 40 dias. Quando você faz 40 dias de fogo, aí eu fiz... Eu tô até na célula. É, então, exatamente. Aí eu fiz o desafio do Prova de Fogo. E o Felipe, é como ele falou, a percepção era muito diferente. E quando eu tentava expressar pra ele o quanto eu estava sendo afetada por tudo que tava acontecendo, a comunicação não fluía. E a gente conversava, discutia a relação 500 vezes e não dava certo. Acabava magoando mais ainda, porque os dois, nós dois temos a personalidade forte, nós dois somos orgulhosos. Então, a gente acabava num ataque e não... Não resolvia o problema. Não resolvia o problema. Pelo contrário, acabava criando mais. Só que aquilo começou a... Como mulher, aquilo começou a afetar meu sentimento. Você começou a sentir ferida. A afetar meu sentimento mesmo por ele, assim. Eu já... Eu comecei a criar um distanciamento de tipo, cara, eu não quero... Ele tá me magoando muito, então eu comecei... Mas, ao mesmo tempo, vinha o temor do Senhor. Aí eu tentava lutar. Não, eu vou fazer o prova de fogo, mas... Caraca, era desafiador. Pro crente, é pior ainda, né? Porque a gente... No mundo é assim, ah, separe e pronto. Exatamente. Eu só vinha assim, eu não casei pra separar. Então... Só que, assim, eu tentei... No meu entendimento, eu tinha tentado de tudo e nada funcionava. E aí, aquilo começou a ficar muito sério dentro de mim. E eu comecei a entender que eu não amava mais o Felipe. E que não tinha mais como sustentar o relacionamento do jeito que vinha. E você falou isso pra ele? Então, até que veio um belíssimo dia. Eu lembro que era uma véspera de... Uma véspera de véspera de Natal. Tipo, 23 de dezembro. Que eu chamei ele... Era um dia de manhã. Imagina, perto do Natal, Aurora. Mas o timing do coração... É, tipo assim, já tava tão ruim que não importasse... Não importava a data. Até porque era muito difícil pra mim... O Felipe, ele já conseguia, assim, estar num ambiente com outras pessoas e não transparecer que o clima tava péssimo entre nós, que a coisa tava horrível. Eu não. Aquilo já... Aquilo era... Enfiar uma faca no meu peito, assim. Eu não consigo não expressar. Se eu não estiver gostando de algo, vai estar na minha cara. Eu não vou conseguir nem disfarçar. Eu sei como é. Então... A gente estava num ambiente social e era muito desafiador pra mim, porque a gente tava em pé de guerra em casa e chegava... Ah, meu amor! Isso eu não conseguia. Então, assim, tava a véspera de Natal ali, eu já sabia que a gente ia... Né? Família, nananã, nananã, e eu não... Aquilo não tava fazendo sentido mais pra mim. E antes de você concluir, até pra você chegar nessa parte, quero trazer só um ponto, mais um aprendizado que a gente teve nesse início, né? Um aprendizado importantíssimo foi... Nas discussões, a gente sempre queria ganhar a discussão. E, assim, era muito matura, né? Brigando com coisas que vão se acumulando. Então, a discussão era assim, era sempre quem vai ter última palavra, quem, de fato, vai ter a razão do que tá falando. Vocês que nem eram... E aí, se você começa a pedir com palavras, você não pensa no que você tá falando, você fala só pra ferir, pra machucar. E são palavras que vão de... Cara, o amor vai realmente experimentar. A maldição também vem pela palavra, vem a bênção, mas... Quando você vai falar coisas, ali você vai magoando, você vai minando continuamente o casamento. E foi o que tá... E hoje eu consigo enxergar claramente isso. Na época, inclusive, quando veio a... Quase que a decisão do rompimento ali, a gente teve a certeza, cara. Eu errei muito nisso. Eu errei muito na forma como eu falei com ela. As palavras que eu liberei, que eu nem acredito nessas palavras, eu me gravava pra atingir, pra impactar. Então, é um aprendizado importante até pra trocar. Sim, sim, claro. Enquanto, de fato, isso é muito importante. Cara, filtra. Para de falar. Ou... Hoje a gente já faz isso. Quando a gente... Obviamente, né? Silêncio proativo. Nunca é uma árvore de rosas. É. A gente discute, mas a gente prefere não... Então, agora, pra parar a conversa aqui, a gente volta a conversar quando estiver mais calmo. Porque não adianta você conversar em emoção. Tá? Um momento de muita emoção. Você vai soltar coisas que você... Vai se arrepender depois. Então, isso são aprendizados de maturidade que você vê, cara, quantos casamentos terminam por isso. Sim. Você fala coisas que você não quer falar, mas na emoção você fala, não quer nem saber, você quer ganhar discussão. E ali você termina um relacionamento. Principalmente quando não tem o que morrer de Deus, né? Então, assim, sem dúvida, a gente... Claramente, Deus falou isso hoje de novo, assim. A gente chegou até aqui porque a gente sempre construiu o nosso relacionamento em Deus. Então, a gente começou certo. Sim, sim. Começar certo faz toda a diferença em que começa pra terminar. Olha, que lindo. Você pode não começar certo e terminar muito bem se você conseguir ajustar a rota. É. Mas quando você começa a acertar a oportunidade de terminar certo. É certo. É certo. Tem muita sabedoria aqui, Dias. O Dias está bugando. Bota o balão na cabeça dele, Marcos. Está bugado, assim, ó. Bugadinhos. É, ele vai processando. Eu estou vendo outras coisas, entendeu? Porque nós já conversamos, nós gravamos com uma outra pessoa que falou de jornada, entendeu? E acompanhando os casais, eu vejo que a maioria... Vamos botar, assim, estatisticamente na minha cabeça, 80% dos casais que constroem a vida junto, eles continuam juntos. Agora, se você construir a sua vida primeiro pra depois se juntar, é muito mais bonito. Entendeu? Então, é algo que está acontecendo hoje. Não, você primeiro tem que... Talvez só mais tarde da casa dos pais, né? Não só isso, mas... Realizações pessoais. Realizar. Isso. Você tem que estar abrida, você tem que esquecer a palavra, você tem que estar... Estabilizado. Viu como eu sei que você pensa, ó? Ó, a piscinha aqui, ó. Você tem que perceber a sua estabilidade, depois você... Quem está estabilizado não vai querer quebrar o alicerce. É, exatamente. Agora, quando você constrói o alicerce junto, é uma só carne. É isso. É uma coisa toda de fé. É. Muito bom você ter trazido isso, né? De saber que, sim, a recompensa, a benção de Deus está naquele que escolhe viver a santidade. Porque isso está tão banalizado. A gente já pegou o casal que não consegue reconhecer que isso não é bíblico. Não, Érica. Não tem mais nada a ver isso. Eu falei, como assim? A Bíblia é temporal. A Bíblia existe. É o manual da nossa vida. Como é que você diz que não viver em santidade, não ter sexo dentro do namoro não vai te fazer mal? Está ali, sabe? Quebrando algo que Deus instituiu porque Ele sabia que isso traria benção para a gente. Mas parece o óbvio, mas a gente está cada vez mais tendo o que dizer. Esperem. Se santifiquem. Que você vai ter a recompensa disso. Vocês são a prova disso. Foi lindo você falar isso porque eu falei, quando eu contei o testemunho para a Érica antes, antes de me preparar para vir para cá, eu falei com ela, Érica, eu tive um discernimento de Deus recentemente que eu ainda nem conversei com o Felipe, mas que foi exatamente que muitas vezes eu questionei a Deus. Quando a gente estava na crise, quando a gente estava vivendo aquilo tudo, eu questionei a Ele. Senhor, a gente fez tudo certo. Eu não acredito que o Senhor vai deixar a gente passar por isso. que o Senhor está deixando a gente passar por isso. Isso estremeceu a minha relação com Deus na época também. Porque eu falava, não, espera aí, eu fiz tudo certo e estou vivendo isso, então eu não vou fazer errado porque aí também dá vontade de pensar isso. Então não adianta nada. E assim, agora olhando a nossa história inteira, recentemente, numa conversa com Deus minha, Ele me disse claramente, você está vendo, filha? porque, na verdade, às vezes que você me perguntou sobre isso, se ter feito tudo certo antes não faria nenhuma diferença, na verdade, vocês só estão juntos agora porque eu honrei o que vocês fizeram lá atrás. Então, esse foi um discernimento, claro, assim, vocês passaram por tudo, mas eu estava junto com vocês o tempo inteiro. Nós fomos um cordão de três dobras, exatamente porque vocês me honraram lá no início e vocês só estão juntos agora por isso, porque eu honrei vocês agora. Então, isso é muito claro. Eu queria mais isso porque quando a gente estava em crise, mas eu, de fato, tive mais consciência do problema. É, eu tenho que voltar para contar o dia, né? O dia que foi fatídico, né? Quando ela verbalizou e ela vai detalhar, aí eu caí muito na realidade e, assim, a gente tenta agir por nós mesmos numa discussão. A gente fala por nós, a gente não pensa em Deus nessa hora. A gente não está pensando, a gente pensa, olha, quem vai ganhar a discussão, quem vai ter razão, quem vai conseguir convencer o outro que o outro está errado. É sempre assim, tá, você está errado. É você que está errado. Você tem que concentrar, você tem que melhorar, você tem que mudar isso aqui, né? Sempre assim, né? Você tem que mudar, você tem que mudar, mas você nunca lembra de você que você precisa mudar. Mas, enfim, aí você chega nessa... Quando chegou nesse momento, você fala assim, cara, eu preciso de Deus agora, preciso mudar, resolver esse problema. Então, você lembra e, assim, é muito claro esse temor, né? Deus construiu esse casamento, Deus vai restaurar esse momento. Amém. Aí você se dobra de onde Deus, você busca o Senhor. Então, a gente vê claramente que quando a gente está em Deus, mesmo quando a gente se distancia dele, em momentos de crise, quando a gente, de fato, se afasta, mas a gente está em Deus, ou seja, a gente procura e lembra que nós somos filho dele, ele é capaz de construir e manter o relacionamento. Então, foi o que aconteceu com a gente. A gente viu o tempo inteiro em momentos de crise em que Deus nos ajuda a levantar, a estabilizar, o amor reacender. A gente fala que o amor é infinito, mas o amor, ele reacende, ele intensifica, a medida que você alimenta ele. Sim. Deus faz isso. Deus traz também amor para o casal se você busca ele. Sim. Se aproxima de Deus, mais... O triângulo que eu amo, né? Do triângulo do casal. Sim, sim. É esse Deus. É, homem, mulher e fechado, né? Mais perto de Deus, mais perto um do outro também. É, isso é a mídia. A gente via, claro, que Deus sustenta o nosso casamento até hoje. E hoje, vindo para cá, a gente falava claramente, não, é isso. A gente tem cara que vocês... Eu vou... De fato, eu estou com vocês o tempo inteiro. Então, nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça disso. Nunca... Olha, assim, não, eu... A gente hoje está assim, tem dois filhos maravilhosos, tem uma vida bacana, porque nós somos competentes. Não é por isso. A gente não, porque a gente faz direitinho, a gente tem estratégia. Não é só por isso. Porque Deus está presente. Você pode fazer tudo certinho, você pode ter toda estratégia montada. Eu lembro de uma fase difícil que eu comecei com uma amiga, que era a nossa cunhada, que eu falei assim, não, tem toda estratégia para a gente restaurar o casamento com a hora. Tem toda estratégia de caminho. Não é isso. Não é isso. É somente... É mais simples, porém, mais desafiador, faz a tua parte. Aí foi assim, nessa véspera de Natal, eu chamei ele um dia de manhã na sala e falei com ele, Felipe, eu quero te falar uma coisa. Ele fala. Eu falei, eu quero me separar de você. Aí ele ficou em estado de choque. Ele, que sempre tinha muitas falas e argumentos, ele ficou me olhando assim. Aí eu falei, eu não quero mais. Eu tentei falar para você tudo o que eu vinha sentindo. Eu simplesmente hoje sinto que eu não te amo mais. E eu não quero continuar. Não faz nenhum sentido para mim continuar nessa relação. E você reparou uma coisa? Aí ele, o quê? Aí eu falei, eu não estou chorando. Lembra que eu chorava quando eu falava com você? É porque ali eu me importava. Agora eu não me importo mais. Então, agora você queria a pessoa centrada para falar, pois é, estou centrada te dizendo que eu não quero mais o relacionamento. E aí ele ficou em estado de choque. Só que assim, na época a gente tinha vários compromissos. Era tudo errado. A gente tinha as finanças separadas e era cada um para um lado com o seu salário, com as suas coisas. Aí a gente dividia assim, tipo, eu pago a luz, você paga o gás, eu pago o aluguel, você paga o condomínio. Vamos viajar, cada um comprava a sua passagem e aí era tudo assim. Que salva moderna. É, você tem que passar tantos mil, tem que passar tantos negócios. Sério? Você está me devendo tanto. Estavam juntos na mesma casa, porém vivendo vidas separadas. Exatamente. Por falta de orientação. E aí, assim, só que a gente tinha assumido compromissos juntos, então a gente ficou, mas assim, estava certo. Vamos separar e tal. Quanto tempo de casada? Quatro anos. Quatro anos. Início ainda de casal, de casamento. E aí, até que teve um fatídico dia que eu acabei indo, a gente teve uma discussão, um problema, e aí eu passei um final de semana na casa, fui embora, fui para a casa da minha mãe. Fui para a casa da minha mãe e, para mim, fui sair de casa. E aí, o Felipe também teve um, ele ficou bem, bem fragilizado, e eu também, obviamente, porque ali a coisa ficou bem real, que a gente estava vivendo mesmo e que na minha cabeça era bem definitivo. E aí a minha mãe, por acaso de Deus, na semana, ela tinha conhecido um casal que ministrava o Casados para Sempre. Na verdade, na semana, ela estava falando, eu conversava muito com a minha mãe na época sobre o que a gente estava vivendo, e ela, quando o casal falou com ela que era do Casados para Sempre, e ela falou, nossa, jura isso? Olha, que legal isso, poxa, seria bom para a minha filha e tal, nananã. E, logo depois, eu baixei lá na casa dela, numa situação bem desafiadora, e ela falou assim, minha filha, eu conheci um casal, você aceita ouvir o que eles têm para dizer? Eles parecem que têm um curso para casados, parece que é muito legal, você aceita ouvir? Eu falei, não, eu não quero ouvir nada. Ela, por favor, por favor, só ouve o que ela tem a dizer. E aí eles, esse casal, ela pegou o contato, falou com eles, e eles se prontificaram aí na nossa casa no domingo, à noite. E aí eu fui para casa só para encontrar com eles. Eu falei com o Felipe, e ele, não, tudo bem, e aí, tipo, tá, vamos ouvir o que eles têm a dizer. E aí eles ouviram a gente, e aí eu irreduti. Uma série de acusações, um do outro, que é sempre assim, né? E aí eu irreduti, eu, já definitivo, não quero mais, e tal, acabou. E aí a moça falou para mim, assim, posso te pedir um favor? Não é um favor, assim, posso te fazer um desafio? Aí eu falei, o quê? É ela. Eu sei que para você, você acha que já fez de tudo, e que está definido. Mas, assim, só para você ter certeza, e aí, assim, todo mundo, ele, sua família, todo mundo vai ter certeza de que você tentou de tudo, mesmo, ao final. São só três meses, um encontro por semana, três meses. Sabedoria, né, gente? Você pode fazer só para você dar certeza para todo mundo no final de que você tentou de tudo? E aí ela tocou num ponto, assim, aí vem o meu temor de Deus, e depois, assim, é, só para até Deus saber que eu tentei de tudo, eu vou, eu vou fazer. Aí o Felipe, o Felipe estava super aberto, né, a isso, e aí ele, e aí a gente já aceitou o desafio de fazer o Casados para Sempre. E aí foi revolucionário. Uau! Na nossa vida. Olha, se você ainda não fez esse curso, Casados para Sempre, você precisa fazer. Porque é algo que é diferenciado, né, algo assim que... É tudo muito claro, e a gente se comprometeu muito, então a gente fazia tudo direitinho, a gente parava para fazer todos os exercícios juntos, a gente fazia, a gente se comprometeu, a gente viveu o processo, a gente se comprometeu com o processo, os dois, mesmo eu estando do jeito que eu estava, eu me comprometi com o processo, e eu, tipo, os exercícios, muitas vezes, eram difíceis, a gente fazia chorando. Sim. sabe? De falar o que tinha que falar, do perdão. A gente briga, né, indo para o curso, fazendo a lição. Exatamente, mas, nossa, aquilo ali foi, e a gente, eu lembro que a gente saiu, eu saí com o meu amor renovado pelo Felipe, assim. E aumentada, né? Aumentada, assim, de uma forma que eu não, eu tinha certeza absoluta que eu ia terminar o curso, e ia, tipo, tá bom, viu, fiz o que eu tinha que fazer, tchau, um abraço. E, assim, acabou, e a gente entendeu ali que o Ministério estava sendo aberto, porque, na verdade, até escolheram a gente para dar testemunho, né, de quanto foi, né, a diferença de três meses depois era absurda, sabe, do que a gente viveu. Mas uma coisa que eu acho muito importante dizer também é que, assim, ah, terminamos o Casados para Sempre e vivemos felizes para sempre, né, amor? É. Não. Claro que não. Porque ali a gente teve uma materialização de tudo o que a gente estava fazendo de errado, né, e a gente, um esclarecimento de tudo o que, de tudo o que estava errado e de como que, como era o certo, tá, do que teriam que fazer, é isso. O que a gente tinha que fazer? Eu digo que é o seguinte, você, ali no curso, a gente teve o esclarecimento de tudo o que a gente, de fato, fazia errado, de papéis também, né, muita coisa ali. Você, ao mesmo tempo que você passou a ter essas informações, a gente lembrava de situações que a gente viveu em que, cara, a hora não estava tão errada, assim, eu não estava tão errada, assim, a hora, né, a gente começou a se entender bem o que acontecia, então você tem um esclarecimento, quase que estamos com os olhos vendados e a gente passa a ter a visão clara do que acontecia e por que acontecia, assim, caramba, olha só, quanta coisa a gente perdeu, quanto tempo a gente perdeu, a gente discutindo. E ao mesmo tempo veio o Espírito Santo, né, trazendo o coração e, assim, e o Espírito Santo emanando amor para nós. A gente começou a se olhar de maneira diferente, lutou, acendeu amor de mundo, assim, a gente percebe. E a gente também tem um curso que ele trabalha não só o conhecimento, mas o espiritual é muito, muito forte, muito forte. até os ministros, que geralmente todos, a gente já fez duas vezes, fez um nessa fase e depois fez para para o ministro. Para o líder, para o líder. E a gente fez, nas duas vezes, a gente percebe, que ministro que a gente fala para sempre, até, talvez a pessoa nem perceba, mas elas são tremendamente usadas por Deus. Porque assim, Deus fala para ela o que tem que ser falado ali. E aí, a gente via, Deus falando com a gente assim, de maneira muito clara. Ele sabe, que livre, eu estou falando para você. Isso aqui, isso aqui, você cai da verdade. A gente percebeu nitidamente o quanto que espiritualmente foi um curso que mudou completamente a nossa visão do casamento. Entendi. E nos ajudou a viver até aqui. Porque assim, acho que as crises continuam, tem sempre alguma coisa que a gente quer ajudar. É bom falar, não é? É possível permanecer casado para sempre, mas tem que fazer a sua parte. É isso. E aí, os fundamentos que você entendeu ali te ajudam muito nas decisões que você toma hoje. Sim. É o que eu falo, a gente fez o casados para sempre, mas o nosso casamento ali sofreu uma grande revolução e eu entendo que Deus permitiu porque senão ia acabar mesmo. Então, isso não impediu a gente de viver outros altos e baixos ainda próximos. Então, até os sete anos de casado foi bem desafiador. A gente teve vários altos e baixos, mas a gente, graças ao curso, a gente sabia identificar. Opa, estamos errando aqui. vamos alinhar aqui, vamos conversar, vamos falar. A gente precisa, a gente já conseguia identificar as nossas finanças. Eu lembro que a gente unificou, a gente estava os dois no vermelho, tipo uma bagunça. Logo depois que acabou o casado dos parceiros, a gente unificou e assim, Deus honrou absurdamente. Tipo, dois, três meses depois a gente estava no azul direitinho. A gente, nossa, o que é isso? É o poder da unidade, o poder da gente. Uma só carne. Uma só carne de verdade. Muito legal você trazer isso, porque assim, eu estava falando, a gente sempre conversa isso, às vezes as pessoas falam, é tão difícil encontrar alguém, é tão difícil casar, é tão difícil isso. Escolha o seu difícil. Difícil tem em todas as fases da vida. Mas assim, casar pode ser difícil, escolher a pessoa, mas permanecer casado, é um ato que exige de nós uma escolha diária. Eu não acordo todos os dias amando esse Lorde, que tem dias que é ogro, e eu a Fiona, né? Eu não, eu sou bonitinha, não sou Fiona. Enfim, mas o amor é uma escolha diária e consciente, não é? É por isso que a gente permanece casado para sempre, como Jesus instituiu o casamento, falou, falou que Deus tem muito senso de humor. Primeiro botar um homem e uma mulher juntos. Cabeças diferentes, vai estudar cabeça de homem e cabeça de mulher. não precisa nem estudar, você já vê na prática. Ainda diz assim, fique casado para sempre, fapô Deus. Porque tu não casou, né Jesus? Tu não casou. Tu não casou sempre, fica vivendo no céu para sempre, casa para sempre. Pois é, mas eu acho muito legal vocês trazerem essa responsabilidade da manutenção do casamento. Exatamente. Não é? E agora a gente vive outros momentos, então... Pois é, a chegada dos filhos, né? Tu tava bem, na verdade eu falo que nossos filhos são realmente a honra do Senhor, a coroação de... Tipo, a gente passou por momentos tão difíceis, agora toma esses dois presentinhos aqui. Lindos, né? Mas que trazem outros desafios. Sim. A novidade, paternidade, encontrar o casamento no meio desses altos... Estou com uma lá de pretim, sabe? Pretim, mamãe. Nove anos. Falei, meu Deus do céu! Jesus, me ajuda! Nem a psicologia, só a Bíblia mesmo, entendeu? Nossa, né? São outros desafios, mas a gente... A base tá ali. Então, a base que a gente traz do casados para sempre tá aí até hoje. A gente consegue identificar... Que bom, né? Que através disso, eis que surge algo novo. Boa! Né, amor? Que bom, né? Na verdade, Deus permite que a gente passe por isso para dar testemunho, mas também, assim como vocês foram abençoados, eu vejo que vocês querem abençoar outros. Né? E a gente sempre diz isso. Vida fechada, ministério aberto. É, achei bem interessante essa sua frase, né? Então, estão preparados? Estão preparados? O que que vem agora, amor? Eu gosto. É uma bombinha. Ah! O Marcos vai trazer a pergunta bomba para vocês. Não, não. Sabia que tinha... Ixi! E... O Marcos, eu não avisei, não avisei o convidado. Eu não avisei aos convidados. Obrigada, não avisei aos convidados, amor, que tem uma pergunta bomba. Então, vamos lá. Estão preparados? Estão preparados, Felipe e Aurora? Mais ou menos. Essa frase é muito boa, tá, gente? Tá aqui, ó. Frase escrita, é real, tá? Existe a pergunta. Muito boa essa frase. Muito boa mesmo, muito atual. Né? Isso aí. No mundo atual, em que a máxima é ressignificar, é a palavra do momento, né? Tudo é novo, né? Tudo é novo. Desconstruir. É, desconstruir. Então, no mundo atual, em que a máxima é ressignifique tudo. Você, Felipe e Aurora, por que vocês acreditam ou não acreditam naquela frase, né? Naquela máxima de que marido, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. O que vocês pensam dessa máxima? Eu começo? Vamos lá. Bom, graças a Deus com a gente meter a colher. Né? Graças a Deus. É, né? A gente contou aqui o testemunho. Então, minha mãe foi muito importante. Depois, o casal que cuidou da gente, que trouxe a gente para o Casados para Sempre. Aí, depois, nossos professores de Casados para Sempre. Ou seja, nós tivemos ajuda ali muito pontual e que realmente transformou a nossa história. Então, se a gente não... Se ninguém tivesse metido a colher, fatalmente, a gente não estaria juntos hoje, né? E, lógico, quem meteu a colher foi Deus, porque ele fazia parte do cordão de três dobras. Então, ele enviou essas pessoas para nos ajudar. Então, eu acho que esse é o ponto principal. Quem é a pessoa que vai meter a colher? Então, se a gente entende que... A gente, na palavra de Deus, está dizendo que sobre a multidão de conselheiros. Sim, sim. Então, a gente precisa sim confessar o que a gente vive uns aos outros. Então, a gente precisa viver isso que há na palavra de Deus. óbvio, com muito cuidado, com muita sabedoria para entender para quem você vai abrir, porque também não é realmente todo mundo que pode meter a colher, senão vai ficar uma bagunça, ninguém vai se entender, vai vir a opinião de tudo que até lá, você vai ficar mais confuso do que já está. Então, assim, graças a Deus que meteram a colher no nosso caso, mas também precisa ser a colher certa. É isso, né? Você falou de dar permissão, né? Isso que eu ia falar, se permitir, né? Estava tentando reformar. Uma amiga de marido e mulher que seja dada a permissão para se colocar a colher. Legal, Felipe. É a permissão, acho, porque quando você entende que você precisa de ajuda, não tem como, ah, porque marido e mulher a gente tem que se resolver sozinho, não vai se resolver sozinho. Primeiro que você precisa abrir para Jesus entrar ali no casamento. E segundo, tem pessoas que podem ajudar, como foi o nosso caso. Foi o caso ali. A sabedoria da Marli. Da Marli. A sabedoria da Marli ali em falar assim, tenta três meses, só três meses que você tem certeza foi crucial. Foi. A gente permitiu alguém de ir na nossa casa conversar com a gente, nos ouvir, e aí ela interviu ali com a sabedoria que Deus também deu a ela, e a gente está junto. Então, acho que é isso. Se permita, essa frase tem que ser atualizada. Reforma. Vamos atualizar. Tem que significar. Vamos. É verdade. Todo mundo tem que se envolver no seu casamento. Sim, sim. Mas tem que escolher pessoas certas que vão te ajudar. E procure essas pessoas. Procure. É verdade. Sim, sim. Um casal muito próximo que tem uma vida estruturada. Isso. Que você vê frutos. De alguém solteiro, de alguém que não está... É. Aí, se separou, a ajuda vai vir totalmente. A gente está casada, tem estrutura familiar muito boa. Isso é interessante até. Na época que a gente estava bem em crise, eu procurei uma psicóloga. E eu não tive o sentimento na época de procurar uma psicóloga que fosse cristã. E a mulher falou assim, mas o que você está fazendo casada? Chuta o balde, larga, né? Porque eu casei para ser para sempre. Ela falou, mas por quê? Aí eu falei, muito obrigada, querida. Beijo, beijo, tchau. Então, assim, cuidado com quem vai meter a mulher, mas deixe, se permita. Muito bom. Muito bom. A irmã meteu uma colher dourada. Olha aí. Aquina. Isso aí. Fala, Deus. Fala, Deus. Ô, gente. Agora você me entregou. Agora todo mundo já sabe. Se botar o faqueiro, mas, gente, cara, que bênção. Para finalizar aqui, como a gente trabalha muito com o casamento, se constrói, vou fazer a analogia com a construção civil, vocês construíram o alicerce lá atrás, né? E na hora de fazer o retrofit, o retrofit, vocês deixaram um pedreiro, vamos botar assim, usar a colher certa para fazer os reparos. Então, permita que alguém especializado meta a colher e faça um reparo no seu casamento com a ajuda do Espírito Santo de Deus, com ele que capacita. Amém. É isso. Gente, só podemos dizer muito obrigado, muito obrigado mesmo pela presença de vocês aqui por compartilhar tão detalhadamente esse testemunho que não mudou somente a vida de vocês, mas como a gente orou no início aqui nos bastidores, que realmente vai transformar a vida de muitas pessoas, não só dentro do nosso país, mas fora, a gente acredita nisso. Amém. sem palavras, sem falar. Eu quero agradecer porque passar um pouco de realidade para as pessoas. Muito bom. Saber que todos nós vivemos dificuldade, mas a gente tem que superar, a gente tem que buscar ajuda e superar, superar as dificuldades. E você que está assistindo, que está ouvindo, entenda, você não está só. Nós também passamos pelas mesmas coisas. Exatamente. E que bom que existe a nossa igreja, que existe um Ministério de Família que se preocupa com você, por isso que a gente traz esses temas, esses testemunhos que revolucionam a nossa forma de pensar, assim como a Bíblia fala, pela transformação da mente. Então, já quero convidar você, se você ainda não fez nenhum curso da família, você já pode lá no nosso arroba Ministério da Família BA, se inscrever que você vai ser abençoado. E fica com a gente que na próxima semana tem outro New Waycast. Meu beijo, gente. Até a próxima. Tchau. E aí E aí E aí E aí